Olá, parceiros! Bem-vindos a mais uma Alista, um Top 5! Hoje com um monte de carros iguais aos que você viu, hein, Austin? Pois, carros de pessoas. Caríssimos que nesta vida, não adianta falar em Mega Sena, não adianta falar em Trabalharem Muito, Chegarei Lá. Você, a não ser que seja da família Lehman, dos donos da Americanas, enfim, 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 dos dinistas, nunca vai ter esses carros. O pessoal não tá muito bem lá, hein? Ou tem um negócio de criptomoedas e investidores de... De Alexandritas? Jogadores do Palmeiras. Estamos atualizando uma lista que fizemos em 2017, é isso, Mococa? Acho que é 18. 17 ou 18 dos 5 carros mais caros da história. Não são carros leiloados, são carros zero quilômetro vendidos pelas marcas, obviamente, versões super especiais. Então, já deixa o seu like maroto aí, que nos ajuda muito. Já se inscreva no nosso celular, se você não é inscrito, e ativa o sininho do seu celular para receber as notificações. Roda a vinheta aí para o nosso quinto lugar. Revelado em 2019, o Bugatti 110 é uma homenagem aos 110 anos da marca e ao lindíssimo modelo EB110 dos anos 90. É, inspirado no EB110, isso aqui dizendo. É inspirado, eu falei o quê? Simplesmente é o EB110 dos anos 90. É o EB110? Então é o correto? Inspirado. Viu o que eu disse? Ele tem o design, obviamente, inspirado aí no nosso clássico EB110, e teve apenas 10 unidades produzidas entre 2019 e 2022. Ele é avaliado em 9 milhões de dólares, 45 milhões de reais. Isso lá na Europa, ou nos Estados Unidos. Quem escreveu essa lista foi o Buffon, eu inclusive mandei uma mensagem para ele antes de começar. Qual foi o critério? Ele falou unidades zero quilômetros que já foram produzidas. Então, não tem essa de, tipo, ah, vendeu, mas vai entregar só em 2026. São só unidades que já foram entregadas. Ou seja, um carro com 45 milhões de dólares, com imposto, sobe 8, vai 10, não sei o que, custa 100 milhões de reais por aqui. Obviamente, você deve estar falando, ah, o carro do Cristiano Ronaldo. Exatamente, Cristiano Ronaldo foi recentemente flagrado em Madrid com uma belezinha dessa. Cristiano, que já é cliente de VIP na Bugatti. Pois é, né? Deve ter... Já tem todas as marcas. Será que ele tem... De todas as marcas, mas da Bugatti, né? Será que ele tem um clube de fidelidade, assim? Ganhar 5% de desconto? Eu acho... Eu ligo, Cris. Tá chegando aqui, bro. A Bugatti, assim como o Ferrari e o Sporting, será que tem aquele esquema de, tipo, para você comprar o próximo carro, você tem que comprar um... Tem quantos clientes de Bugatti para pagar 10 mil dinheiros no carro? Deve ter meia dúzia de 10 ou 15. Pior é que deve ter mais bola. Tem muita gente com muito dinheiro nesse mundo, a gente só não... Mas na lista, tipo assim, você acha que a Bugatti, ó, foram 10 carros, né? 10 carros. Quantas pessoas será que estavam na lista para comprar esses 10 carros? Ah, eu... Acho que tem 100 pessoas, eu acho. Eu acho que sim, pelo menos. 100 pessoas? Acho que sim, também. Porque esses carros são investimentos, né? Comprou por 9 milhões e no dia seguinte vale 12, 13, né? Não sei se 20. Mas o que eu ia dizer é que o Cristiano Ronaldo, ele chega na Bugatti e de cara ele já ganha. Isso filme, engate... Engate, tapete e tapete. E claramente, ó... É até o tanque cheio, né? E claramente a gente vê aqui que veio com um peito de aço. Também. Que lá é chamado de... No Rio de Janeiro é peito de aço. No Rio de Janeiro é peito de aço. É, em São Paulo é um protetor de cárter. Um peito de aço. Então, olha só o que ele leva. Isso filme, engate, tapetes de borracha, tanque cheio e protetor de cárter. Já leva tudo. Uns tapetão também. De entrada, sempre. Ele tem que pagar o kit de vitrificação. Negociando bem, satan. Imagina como é que é o pós-venda da Bugatti. Já assinou o cheque, agora você tem que empurrar os opcionais. Os extras. Falando em empurrar, eu peguei o seu gancho aqui. O botão é um quadriturbo, é o W16, né, né, Baird? De 1.600 cv. Ou seja, são 16 cilindros em W. 4 turbos e 1.600 cv de potencial. Os números não foram revelados oficialmente, né, mas esse carro deve aí chegar aos 400 km por hora e acelerar de 0 a 100 em menos de 3 segundos, com certeza. Assim, com todo respeito a Bugatti, a Bugatti vive dos mesmos dois carros há 20 anos, né? Ela pegou o Veiro, fez tudo que deu pra fazer com o Veiro, fez o Chikon e faz um milhão de coisas alternativas. Peraí que agora os executivos franceses, depois dessa declaração dele, vai ter reunião no mesão da Bugatti. Mas se eu fosse você, eu ficava muito preocupado que vai ter um EB-110 preto filmado na frente da tua casa. Sabe por que a Bugatti faz isso? Porque é informação pra você, tá? Informação? Cada Bugatti veio vendido em 2013 e dava 6 milhões de dólares de prejuízo pro grupo Volkswagen. Ou seja, você pegar tudo que vendido, o que custou pra desenvolver o carro. Então, eles têm que fazer exatamente isso. Pegar o mesmo carro, fazer uma edição especial que vai custar 15 milhões de euros. Agora ele vai começar a dar dinheiro, né? Pra vocês entenderem, não é que o carro era vendido por 9 milhões e custava 11, as peças custavam 11. Sei lá, vamos chutar que as peças do carro custavam 5. Mas o que se gastou pra desenvolver aquele carro, fazia ele custar mais do que 9, né? É por isso que a gente fala, quando o carro tá muito tempo no mercado, ah, o projeto dele já tá pago há muito tempo. É exatamente isso que quer dizer. E o quarto lugar é outro Bugatti. Roda a vinheta aí. Olha, o quarto lugar é uma discussão sobre a significar. Entra no Google Tradutor. Vamos botar a fazer. Não seja por isso. O quarto lugar é Bugatti. Levoitur Noir. 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 Desculpe, meu francês. Segundo o Teles é a viatura negra. Que viatura? O carro traduziu assim de uma forma livre. Traduziu livre. Fácil, sim, tá fácil. E o Coca disse que é o carro. Viatura se fosse um carro de polícia. Não, não, não. Não, não. Negativo. Só teve uma unidade produzida e foi revelado como conceito em 2019 e produzida em 2021. Acertei. O Google não sabe nada, não sabe porra nenhuma. O preço, meus amigos, fixado em 11 milhões de dólares ou 55 milhões de reais. Mas o Levoitur Noir foi oferecido em um evento privado para clientes selecionados da marca. Quanto será que estava bom nesse evento? Será que o Cristiano Ronaldo foi nesse evento? Nesse coquetel? Então, existe a grande suposição que o Cristiano Ronaldo é o dono desse carro. Então, quem comprou esse? É o dono desse único carro. Ele já desmentiu, mas apareceu, esse carro apareceu recentemente num vídeo do youtuber americano Chimmy. Chama Tim Burton, o cara, mas não é o cineasta. Chama Chimmy. É um cão, coisa famosa. Ele foi numa drag race de super carro na Croácia e esse carro estava lá. E ele está emplacado placa suíça. Então, eu acho que não é o Cristiano Ronaldo que não faria muito sentido. Quem tem residência na Suíça é como em Mônaco, não paga imposto. Ah, é? Então, muito engenheirado. Eu sei porque eu tenho residência na Suíça. Então, eu conheço muito bem esse mercado. Não, mas é. Multimilionárias. Ele é baseado, olha, baseado no Chiron. Claro. Mais um aí. Tem design inspirado no Bugatti Type 57 SC Atlantico dos anos 1930. E o nome aí significa Carl Preto e François, como falamos. A plataforma mecânica vieram do Chiron também. Também é 8.0 W16 quase turbo, neste caso, com 1.520 cavalos. Também não temos 0 a 100, 0 a 400 por hora. No anterior, 1.600, essa 1.500, mesma coisa. É o ajuste que os caras fazem. Mas assim, a coisa de legado aqui sobre esse carro, você falou da referência do Type 57 Atlantico, que é o negócio da barbatana no meio. Volta aí uma foto, Dani. Está vendo? A barbatana. E olha que legal, são seis saídas dos carros. Se eu fosse muito milionário para causar, eu compraria esse carro. E pintaria de outra cor. Não, não. E envelopar um troféu de tudo de verde e limão. O carro preto seria do seu carro preto. O carro preto seria um carro verde. Não, imagina esse carro com, deve ser 22, mandaria produzir rodas orbitais. Supercalotas? De 22 polegadas. Você imagina que fantástico. E outra coisa sobre o nome, é impressionante como algumas línguas, qualquer coisa fica bonito, tipo a Maserati 4 Port, que seria simplesmente Maserati 4 Portas. Mas 4 Port é lindo. É muito mais bonito do que carro preto, né? Mas eu não gostei muito, porque suja é muito fácil. Suja muito. Carro preto não dá. É verdade. Marca de... Você manda toda semana lavar lá no seu José? A não ser que você faça uma vitrificação dos meus amigos da Petroféu Estúdio. Olha o jabá para você aí, Cris. Milton Neves. Mas é sério, cara. Faça no teu carro que vale a pena. Carro preto, adoro carro preto. Já tive, tenho o S3, tive o Jetta GLI. Suja muito menos, cara. Sujeira bate, não fica. É um investimento que vale a pena. Falando nisso, falando carro preto, eu te marquei lá no Instagram. Voltando ao negócio do evento. Rapaz, Ferraris coloridos são uma coisa maravilhosa. Eu não sei por que as pessoas funcionam vermelhas. Eu recostei, eu recostei. Ferrari preto e Ferrari azul... Ferrari azul não, eu gosto. Ferrari preto é demais, né? Muito legal. Ferrari azul, eu também gosto. Vamos sair do Bugatti. Roda aí a vinheta para o terceiro lugar. Rolls-Royce, encomendado em 2013 por um comprador anônimo Rolls-Royce. Street Tail foi revelado em 2017 e teve apenas também uma unidade. Eu gosto. Produzida. Já pensou quando você tem um carro que é só uma unidade? Se você bate, como é que você liga na consideração? É que fica, velho. Teia! Lanterna do... Deu um pelo, não tem aqui? Isso aí deve ser o Phantom, né? É, eu acho que é o do Phantom, isso. Mas pode continuar, acho que vai ter no roteiro se não tiver. 13 milhões de dólares você desembolsou, seu dono desse Rolls-Royce. Tem design inspirado em barcos e carros dos anos 1920. Ele é baseado no Phantom, né? E tem aí como destaque o seu grande teto de vidro panorâmico com formato afunilado. O interior traz acabamento feito com materiais nobres, como couro. O couro paga 13 milhões, não quero muito mais nobreza do que couro, né? Titânio, né? E tudo bem. E madeira nobre. Não, mas volta a uma foto. Olha aqui. Eu acho muito lindo esse carro. Tá louco. Parece legal. Mas eu lembro porque acho que quando a gente fez a outra lista lá que fui eu que escrevi, esse carro era, na época, o mais caro do mundo. E ele foi... O cara chegou e falou assim, o cara ligou na Rolls-Royce e falou, ó, eu tenho dinheiro, muito dinheiro e eu quero fazer um carro do zero. Então os caras tiraram toda a carcaça do Phantom e ele fez o design, entendeu? E ele foi ajustando. Não, aqui tem que ser mais caído o teto, tem que ser não sei o quê. Mas olha que legal, o 08 ali, ó, é a placa do carro. E é um metal, não é uma placa de plástico, entendeu? Sim, ela tava refletindo aqui. É um metal feito no coisa, entendeu? Mas e se ele vier pro Brasil e precisar colocar a placa Mercosul? Será que não foi Leila Pereira, dona do Palmeiras, que é uma fã? É verdade. Das maiores fãs de Rolls-Royce. Sabe quem? Eu sei que não foi o Gustavo Scarpa, porque dá as dificuldades financeiras. Deixa eu orar agora. É, de repente ele tá orando, volta, volta, né? Três vezes mais o patrimônio. 6.7 V2, V2, atendendo ao Chiquinho Scarpa, que não anda. Não é 6.7 só, eu vou dar pra fazer uma correção aqui. É o famoso Six and Trick Quoters. Ah, é verdade. Pode ser o Chiquinho Scarpa também, né? 6.75. Ou o endinheirado do Chiquinho Scarpa, pode ser? Pode ser também, que não vai atender o vídeo. Que foi convidado pro coroamento do rei Charles. Não brinca. E não vai. Ah, olha. Mas quem contou isso? Ele mesmo? Ele mesmo. Ah, aí, aí. Você tá duvidando do Chiquinho? Eu também. Eu fui convidado pro aniversário do Cristiano Ronaldo. Seu amigo dos próximos íntimos já ficou até na mansão do Chiquinho aqui. Tinha o aniversário do Cristiano Ronaldo, mas eu tinha que ajudar o Bola na mudança dele, não deu. Eu também. É, se não mostrou o convite, queremos ver o convite. Não, como ele falou, porque ele não mostrou. Porque é aquele tipo que ele se manda. Porque nessas fotos ele desaparece. Ah, gente. Falando. Ah, assim, você tem uma história maravilhosa com o Chiquinho Scarpa. Eu não fui, na verdade era onde você trabalhava. Na época na Karen Driver, o nosso querido Carlos Serejo, editor na época na Karen Driver, a gente fez uma matéria que era um 2V8. Acho que era um Jaguar, XJ e um Audi A8. Acho que era isso. E aí a gente queria fazer uma matéria com o Chiquinho Scarpa, porque ele tinha acabado de enterrar aquele Bentley no jardim dele. Aí o Serejo ligou para o Chiquinho Scarpa e falou, não, você pode ajudar a gente na avaliação dos modelos, são 2V8 e tal. Aí ele virou para você e falou, eu não entro em carros V8, eu não usurrei os V8. Apenas V12, apenas V12. É isso. É um carro feito para o Chiquinho. Exatamente. Curiosidade e informação, na época da primeira lista dos assinados, ele ficou em primeiro lugar como o carro mais caro da história e agora é apenas o terceiro. Roda e venda para o segundo lugar. Revelado em 2017, o Pagani Zonda HP Barqueta teve apenas 3 unidades produzidas e vendidas por caramba, 17,3 milhões de dólares, quase 87 milhões de reais. Foi uma homenagem aos 60 anos do fundador da marca Horácio Pagani e os 18 anos da Pagani. Que carro maravilhoso aí. Eu comecei a gostar dessa lista. Assim como na sala. Gosto mais do que os Bugatti. É, basicamente é o único carro feito para, não, os Bugatti são também, mas para acelerar. Os Rolls-Royce são um carro de luxo só. É outra, a Pagani é outra que pega esses carros aqui, né? Isso que eu ia falar, o Pagani faz 73 versões. Os Onda tem uns 35 anos de mercado. Mesmo motor 7.3 V12 com um ronco maravilhoso, 760 cv, fornecido pela Mercedes AMG e traz o câmbio manual de seis marchas, com um máximo estimado em 350 km por hora. Uma das três unidades já ficou com o próprio Paganão, o senhor Horácio Pagani. E tem carroceria de fibra de carbono, pintura e azul em acabamento em carbono exposto. Esse aí foi um que deu uma porrada. Tem um vídeo de um Pagani batendo uma versão especial de Pagani. Mas eu acho que não era esse. Eu acho que não é esse, não. Bota aí o Pagani dando uma cacetada. Pagani batendo uma cacetada. Não dá pra... Você compra um carro de 17 milhões de dólares com 700 cv, você não vai acelerar mais do que 50 km por hora. Imagina o cagaço que você vai ter de... Mas sabe qual é o problema aqui, Bola? O Cinque... O Cento e Dieti, né? Cento e Dieti. Ele é baseado no Chiron, é um carro novo, digamos assim. Isso aqui é um Pagani Fire, né? Tipo o Pagani Fire, Gol Special. Pagani Fire, que é Pagani Joy. Pagani Joy. É... Não, vamos com qualquer chance de gravar com o Horácio Pagani agora. É verdade. Não, ele entendeu. Porque ele não é nem baseado no Huayra, que é o sucessor dos Onda, né? Exatamente. É o Uno Grazimili. É. Aquele mais especial, sabe? Aí, assim, na moral, Horácio, aí você deu uma puxada. E vou te falar, é uma grande Ego Trip, para o aniversário dele. Ah, meu aniversário, 20 milhões de dólares. Não gostamos. Vai, vai, vai. Ele se deu de presente, é isso. Não, e botou preço no próprio presente. Não dá, né? É, pilantra. Rolz, rolz, rolz. Eu tinha um... É um bolo. O Dica, o meu grande amigo Dica, que mora hoje em Portugal, câmera gravou comigo um semachow, e ele passou o semachow inteiro, chamando o carro de Rolls Royce. Rolls Royce. E eu tinha certeza que ele estava brincando, e ele falava sério. Rolls Royce. Mas não é Rolls? Rolls Royce? E o seu pai tratando com o Galindy Osman na... Galindy, Galindy Osman. Ai, cara, Galindy, vem aqui, Galindy. Ai, que merda. Ó, o primeiro lugar é um Rolls Royce. Boatail, avaliado em 28 milhões de dólares. Sem dúvida, pior a compra dessa dica. Um carro de idoso, por 28 milhões de dólares. Olha isso, cara, que ele faz. Olha, ele tá louco. Não, mas... Não, mas... Vamos fazer um lábito. É um túnel isso aqui, para parar de entender a Europa. Não, isso aqui é legal, opa. Você imagina, você pega o carro, pô, vou com a gata ali no lugar para ver as estrelas. Olha, 28 milhões de dólares, você não vai nunca num lugar... Não foi eu, não é? Você não vai nunca num lugar onde você pode apreciar as estrelas. Tá se cagando aqui na Praça do Pôr do Sol, na Vila Madalena, se encostar o carro... Você que pensa, você põe quatro armários com o fone aqui no ouvido ali, ó... Do lado... Quero ver quem vai mexer. Ele tá no Jardim do Hélio, o fone que enrola. É assim, tá ligado? Mas vocês, garotas que estão nos vendo, se você é a gata e o gato chega e para o carro, abre isso aqui, bota um... Tem guarda-sol. Tem guarda-solzinho e tal, você vai embora de vergonha, né? Puta preguiça isso aqui, o que é isso? Fala sério, não dá, não dá. E ainda estica dois banquetas, né, de comer hot dog prensado? Eu vou te dizer que a banqueta é sacanagem. Ah, fala sério. Não, eu tenho certeza que ela é de fibra de carbono, pipi, deve ter diamantes, da puta que pariu, papu... Não, não, né? Por 28 milhões de dólares, o carro devia vir com um kit de duas poltronas do Ademar Cabral, autodobráveis para caber no porta-olves... Tipo o barraco do Gugu, que é o negócio de chão, né? E outra, um garçom portátil que ficasse 24 horas dentro do carro. Sabe aquele negócio que o Rolls anterior tinha o lugar para você botar o guarda-chuva na porta? Tinha que ter uns Jarbas ali dentro também. Bom, como a gente não pode comprar, o que a gente faz? A gente acaba, compra muito, né? Mas foram três unidades, botoca, desse... Três unidades, exatamente. Esse carrão... Mais ou menos do mesmo esquema do... Pô, bonito. Ah, é muito pacificante. Não, vamos falar direito. Mudou, velho. É muito pacificante. Chegou no lago, na Suíça... Lago como? Na Itália. Que deve ser assim, a residência deve ficar atrás, a mansão para trás do carro ali. Então eles foram dar o rolê, pararam o carro ali. Sensacional, mano. Não, mas é um negócio de barreira, tipo, bonitinho. Parou com a gata, desceu, fez uma selfie com o lago, né? Melhorou. Você não ficaria conquistado por esse visual assim? Aí... Não, isso é difícil, hein, cara? Ficaria, até aí tudo bem. Aí... Aí abre aquele negócio... E abre o negócio, as banquetas e acabou, né, velho? Já pensou? Informações aqui. Vocês tomem cuidado com o que vocês estão falando, porque supostamente a primeira unidade foi vendida para o casal Beyoncé e Jay-Z. Aí, ó. Então, ó... Imagina, você imagina Beyoncé e Jay-Z em Hollywood Hills, chegando, parando ali na frente, negócio de Hollywood. Jay-Z mete o bração para fora, chalutão... E você vê que... E você vê que... O que é a riqueza das pessoas, né? Porque você não tem mais o que criar. A escolha pela pintura em tons de azul seria uma homenagem à filha mais velha do casal, Blue Eve. É isso. É tipo, você comprar um carro em homenagem ao Luca. Qual seria a cor do Luca? Já tenho, Luca. Tem o Jeep. Ele feito a duras penas lá, que uma hora vai sair. Já tem. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham cor. Calma aí, calma aí. Olha lá. Tem mais ainda, chiqueiro? Você tem um talher na cor do carro. Olha aqui, ó. De ouro, escrito Bolt. Amigão, se você vender tudo o que tem dentro dessa sala aqui agora, não compra esse talher aí do Roswell. Caralho. Estileira, hein? Minha crítica fica apenas as banquetas de comer roda. É, as banquetas eu também achei. Poderiam ser melhor. Valeu demais, galera. Deixa o seu like aí. Tamo junto. E, é claro, escolha o seu preferido dessa lista. Se você é fã de Rolls Royce, desculpe as brincadeiras. Se você é Horacio Pagani, convida a gente pra andar no Pagani. Valeu demais. Tamo junto. Já entrevistei o Horacio Pagani em 2008, quando veio o Pagani pro Brasil. Pagani, lembra? Sim. É? E talvez entreviste mais. Valeu. Não. Maram. Maram. Vamos lá mesmo. Vamos lá. Então comecei. Vamos lá, nos pergunto. Vamos lá.